A tragédia que aconteceu já no finalzinho da noite de ontem, voltada à meia-noite lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fica no bairro de Dois Irmãos, no Recife. Esse vigilante, Gerdan, identificado como Manuel da Silva Santos, de 46 anos, ele estava no expediente normal de trabalho, já durante a noite, ele tinha acabado de fazer uma ronda pelo campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, estava acompanhado com um companheiro de trabalho, um outro vigilante, em um determinado momento, eles pararam e esse companheiro disse, olha, fica aqui que eu vou ali no banheiro. Quando ele voltou, já encontrou o Manuel estirado no chão, com um homem, até então de identidade não revelada, a gente ainda não tem identificação desse suspeito, e esse suspeito estava efetuando diversas pauladas, isso mesmo, na cabeça do Manuel, uma cena terrível. O outro vigilante, o companheiro de trabalho, então, do Manuel, é óbvio que ele tentou impedir, fez menção, não adquirir a parte pra cima pra defender o amigo, só que nesse momento, Gernan, esse suspeito conseguiu pegar a arma do Manuel, um revólver calibre 38, e conseguiu fugir. Como o outro vigilante estava desarmado, ele não pôde fazer muita coisa. Depois disso, o Manuel foi socorrido e levado para a UPA da Caxangá, fica ali na Caxangá, já no finalzinho da Caxangá, lá ele chegou em estado grave, teve três paradas cardiorrespiratórias, o estado estava tão grave que ele precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, que fica no Derby, na área central do Recife, e hoje pela manhã, infelizmente, veio a notícia que esse vigilante, ele morreu. A polícia estava tratando o caso como tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, mas após essa confirmação da morte do Manuel, o caso passa a ser latrocínio. E é claro que isso deixou os colegas de trabalho do Manuel revoltados, primeiramente, com a situação, e abalados. O Manuel trabalhava lá na Rural, Gernan, há cerca de 15 anos. Entrou em empresa, saiu em empresa, mas ele continuou. Ele conhecia bastante aquela área. Para quem conhece a Universidade Federal Rural de Pernambuco, sabe que tem muita vegetação, tem aquela área ali de Mata Atlântica, durante a noite é tudo muito escuro. Eu visitei hoje pela manhã o local, tem muita árvore, muita vegetação, mas também tem câmeras de segurança que podem ajudar o trabalho de investigação da polícia, porque o suspeito, até então, não foi identificado. Mas o Manuel conhecia muito bem aquela região. A suspeita é de que ele foi surpreendido de costas. Enquanto ele estava de costas, esse suspeito chegou, já efetuando diversas pauladas na cabeça. É até triste estar repetindo uma situação como essa. Ao meu lado está o Cassiano Souza, que é o presidente do Sindicato dos Vigilantes aqui de Pernambuco. Cassiano, muito boa tarde para vocês. Meus sentimentos pelo amigo, pelo colega que vocês perderam. Mas o que é que já chegou de informação para vocês sobre tudo isso que aconteceu? Boa tarde a todos. É lamentável, né? Uma situação dessa, de tanta violência, com um trabalhador. Nós estamos aqui, inclusive, para prestar toda a solidariedade à família, em primeiro local, em primeiro lugar. Deixar o nosso departamento jurídico também à disposição da família, se a família, assim, quiser procurar a assistência jurídica do sindicato. E vamos aguardar o inquérito policial para a gente realmente saber o que foi que aconteceu, na verdade, para que a gente possa se posicionar com mais coerência sobre o caso. A gente, inclusive, entrou em contato com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que enviou uma nota, lamentando a situação, se solidarizando também com a família do vigilante. Na nota dizia que esse homem surpreendeu por trás, né? Estava por trás de um prédio, teria surpreendido aí o Manuel, nesse momento, que ele estava lá sozinho, já foi efetuando vários golpes na região da cabeça, terminou que ele não resistiu. E aí chegou algum tipo de informação para vocês, que esse homem costumava andar ali naquela área de dois irmãos, Não, eu não sei, assim, detalhadamente, né? Eu tinha algumas informações de pessoas que falam que ele morava ali próximo da residência, eu não posso te afirmar com certeza, né? Mas a gente prefere, inclusive, aguardar todo o inquérito policial, né? Através do inquérito, para que a gente possa ter a informação concreta do crime. É lamentável uma situação dessa de violência, como eu falei antes, né? Nós somos profissionais vigilantes, trabalhamos dia e noite, defendendo patrimônio que nunca vai ser nosso, e às vezes a gente é surpreendido com esse tipo de violência, né? É pedir agora ao Papai do Céu, a Deus que proteja ele, proteja toda a sua família, e o sindicato vai estar à disposição da família, a hora que a família precisar. Agora, um detalhe importante é que a arma desse vigilante, um revólver calibre .38, foi levada por esse suspeito. A gente conversando aqui, você me falou que acredita que essa ação tenha sido feita exatamente com o objetivo de tirar a arma desse vigilante, até porque isso seria comum na profissão de vocês, infelizmente. Verdade, a gente teve caso recente na Miroeira, de um assaltante que furtou a arma do vigilante, tentando assaltar as pessoas lá da Secretaria de Saúde na época, e a gente tem acontecido muitos desses casos, assim, de elementos virem para tentar furtar a arma de vigilante, às vezes furtar a arma até de policial, para tentar fazer assalto. Então, vamos aguardar que a polícia investigue direitinho, para que a gente possa ter a verdade dos fatos.